Com o propósito de difundir ainda mais a prática esportiva, promovendo políticas de esporte e lazer, visando a aproximação de pessoas e o congraçamento entre os trabalhadores do transporte e demais convidados, em seu aprimoramento físico, técnico e moral, o SESTE Senat, Faculdades Claretianas, TV Claré e Rádio Claretiana FM lançaram a primeira Copa de Futebol Society, que será disputada todos os sábados nos campos de Futebol Society e das faculdades. Os jogos vão ocorrer entre os meses de julho e também agosto de 2011, aqui nas faculdades claretianas. Serão todos os sábados com três rodadas. O objetivo é democratizar o esporte e o lazer. Por isso, a TV Claré, a Claretiana FM e também o SESTE Senat se uniram para a realização da primeira Copa SESTE Senat TV Claré de Futebol Society. A competição terá dois grupos de cinco equipes. Cada rodada terá três jogos, sendo que somente o primeiro jogo de cada rodada terá uma tolerância de até 15 minutos de atraso. As três melhores equipes da competição recebem troféus. As quatro melhores receberão medalhas. Artilheiro e goleiro, menos vazado, também serão premiados durante a primeira Copa SESTE Senat TV Claré de Futebol Society. No último sábado, atletas, dirigentes, autoridades e convidados especiais participaram da abertura do evento sob clima de entusiasmo, tranquilidade, descontração e congraçamento. 20 cestas básicas foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade do município pelas empresas participantes. Única exigência para inscrição e disputa de cada equipe da competição. Isso é bastante significativo para a gente, que está na frente assistindo as famílias que mais carentes do nosso município. O pontapé inicial da primeira rodada foi dada por Reginaldo Breda, secretário municipal de esportes de Rio Claro. Os trabalhadores tenham um momento de prática de esporte que organize competições para que eles possam fazer disso um hábito. O esporte ajuda no dia a dia de todo mundo e melhora a qualidade de vida e do trabalho deles. Demais autoridades e organizadores da primeira Copa CERTE, Senat e TV Claré de Futebol Society também falaram sobre o evento. É muito importante a gente realizar copas envolvendo várias empresas diferentes para que tenha uma confraternização e uma integração maior entre todos os funcionários da própria empresa e entre as demais empresas. Vem para melhorar a qualidade de vida, a sociabilização entre as empresas, através do esporte, o que é muito importante. Em união com as faculdades claretianas, com a Claretiana FM, ela cumpre sim o seu papel social, colocando à disposição da comunidade, das empresas, tudo aquilo que ela recebeu como herança aqui nesta cidade de Rio Claro. Na primeira rodada de abertura oficial da Copa CERTE e Senat e TV Claré de Futebol Society, jogaram PG Corporation e Sopro Divino de Aranas, ferramentas Rio Claro e APP Logística, e Riclan e Correios também de Rio Claro. Obrigado.